Olá, eu sou a Vanessa, da Ilka Pantos, aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul e hoje eu venho com muita felicidade mostrar pra você 10 cactos que você pode cultivar sem medo de ser feliz, tá? São cactos fáceis de cultivar, eu vou mostrar pra você como é que funciona cada um deles mas todos eles gostam de sol pleno, então aquele lugar que você tem o sol o dia inteiro que tem de 4 a 6 horas de sol por dia ou perto daquela janela que pega aquela luz muito, muito, muito brilhante todos os dias é importante que todos os cactos tenham essa luz todos os dias pra que eles possam crescer felizes mas uma coisa que é de todos é a questão do substrato substrato de cacto é o mesmo substrato pra suculenta, porque afinal de contas o cacto é uma suculenta então a gente vai fazer duas partes de terra adubada, duas partes de casca de arroz carbonizada aí pode colocar duas colheres de carvão em pó pra evitar os fungos e duas colheres de cascas de ovos triturados, que eu já ensinei no canal como a gente faz porque é importante que os cactos tenham cálcio por conta que eles ficam no sol as plantas de sol precisam de cálcio pra fortalecer a sua parede celular bom, vamos lá então a nossa lista maravilhosa vou começar pelo cacto monstro, nota que é um filhote de cacto monstro é um cacto monstrinho, porque ele ainda tá pequenininho ele pode crescer bastante, ele chega até 5 metros de altura as flores são noturnas e ele não gosta de muita umidade esse cacto aqui é o cereus repandus monstruoso ele é muito bonito, nós já tivemos um de quase um metro mas ele não tá mais com a gente, tá? mas ele é lindo e ele cresce bastante então esse aqui vai ter que ser logo trocado de vaso o próximo é o cacto cadeira de sogra que ele tá em uma outra planta, né? é uma dama da noite que foi feito enxerto mas esse, ele é esse aqui de cima o cadeira de sogra ou cacto bola é o equinocactus grusoni ele chega até 1,5m de altura e ele cresce muito pros ladinhos ele fica muito gordão, ele fica lindo, tá? ele é nativo do México, ele tem flores pequenas e amarelas nós temos um bem grande que ainda não deu flores então demora muito pra ele ter flores o que importa é que ele é um cacto lindo e maravilhoso sempre cuidando com os espinhos no final do vídeo eu vou te dizer como fazer o manuseio desses cactos sem se espinhar o próximo é o cacto amendoim o equinopsis camaecereus é uma planta híbrida, é um cacto híbrido nativo da Argentina de fácil cultivo e as flores são amarelas o meu já deu um monte de flor, agora ele resolveu dormir então ele tá bem quietinho mas daqui a pouco ele vai produzir novas flores este aqui é o cacto barril o cacto barril é o ferocactus weasley zene ele é cilíndrico, é nativo dos Estados Unidos e México as flores são amareladas ou alaranjadas e ele chega a 2 metros de altura nota que ele tá um bebezinho, ele é uma criança ainda, tá? e ele pode chegar a ser 180 centímetros de diâmetro então ele vai crescendo mais na vertical do que provavelmente na horizontal olha que fofinho ali, já tem uma outra flor nascendo olha o peito, né? desse tamanho com flor vamos agora pro nosso quinto cacto que é a mamilaria elongata brau olha que coisa mais linda isso parece uns bracinhos, né? ele é uma planta nativa do México de fácil cultivo, de crescimento rápido produz muitas brotações laterais e cada um desses aqui é uma muda então, por exemplo, se eu tirar um filhote daqui, ó eu tenho um filhotinho de cacto eu posso plantar não vou plantar ele longe, vou plantar ele perto da mãe dele porque senão ele vai ficar triste, ó vou deixar ele aqui pra ele crescer daqui a pouco eu posso transplantar é uma planta muito rápida todos esses são de fácil cultivo, tá? e rápido crescimento tem só um que demora um pouco mais que eu já vou te fazer mas para tudo agora parou na metade da lista que eu quero te convidar a fazer parte da escola Euka de jardinagem um local onde você vai aprender tudo sobre as plantas como escolher a semente como plantar, qual vaso usar vai ali na descrição do vídeo clica onde tem tem vários cursos dentro da escola então você pode entrar na escola e daqui a pouco começar devagarinho daqui a pouco você já está um expert já está com uma floricultura as pessoas já estão te perguntando é muito legal, vale a pena então eu vou te convidar para ser o meu aluno querido da escola Euka de jardinagem bom, continuando a nossa lista essa aqui é a 6 é o sexto cartus é o figo da índia monstruoso que é o Puntia Ficus indica monstruosa chega a 40 cm de altura e o legal é que isso aqui essas partezinhas que tornam ele monstruoso que é essa palavra que se usa são micoplasmas são micoplasmas são bactérias que provocam essas hastes elas não causam mal para a planta ela já aprendeu a conviver com essas bactérias mas elas vão produzindo essas projeções e aí acaba que a gente adora e acha lindo de morrer esse aqui lindo de viver desculpa, essa aqui é um crescimento rápido também claro que nesse local ele não vai crescer todos esses filhotes aqui devem ser transferidos para outros vasos o próximo é o cacto azul que é o facheiro azul esse aqui é o Pilosereus paquiclados chega a 6 metros é nativo do nordeste aqui do Brasil olha que coisa mais linda as flores são brancas faça o cultivo e tem um crescimento rápido é uma planta que é muito bonita tem outras variedades também do cacto azul esse aqui até não está tão azul tem uns que são mais azulados mas eles geralmente fazem parte da mesma espécie e de outras variedades a nossa próxima oitava dica é o castelo de fadas o Acantoacereus tetragonos tem um crescimento rápido e gosta de sol pleno olha que coisa mais linda que é esse cacto é o castelo de fadas porque realmente parece um castelinho com várias partezinhas cada uma dessas partezinhas não essas bem filhotinhas não vamos exagerar mas essas maiorzinhas a gente pode tirar desse vaso e colocar no outro vaso para criar uma nova muda essa aqui do ladinho foi feita assim eu tirei uma maiorzinha botei aqui do lado e ela cresceu o legal também é você colocar no vaso e depois que tiver um pouco maior aí você retira porque muitas vezes as plantas tem comunicação com seus parentes mas isso é coisa para outro vídeo vamos lá esse aqui é a nona ideia que é a bisnaga de dedos a mamilaria longe mama é do México chega a 15 centímetros de diâmetro tem as flores amarelas brilhantes e gosta de sol pleno olha que coisa mais fofa isso aqui parece que são cabelos na verdade são as os espinhos não são tão duros não é que nem esse aqui por exemplo é um dos espinhos mais maleáveis ela é linda linda e tem parece uns dedinhos mesmo para cima olha que coisa mais fofinha esses dedinhos parece até uma nave espacial toda diferentona bom este aqui é o cacto talvez você já conheça que é o cacto dedal amelária gracilis fragilis ele é muito muito fofinho ele parece um dedal mesmo e nasce um monte de bebês olha isso aqui ó caiu eu botei ele do ladinho porque ele está perto da mãe dele ele vai gostar quando estiver ali ele não é muito grande ele chega a 10 centímetros de altura e é nativo do México o legal desse aqui é que ele produz as flores depois produz os frutinhos os frutinhos são vermelhos as flores são amarelinhas clarinhas e depois o frutinho é vermelho e fica muito bonitinho e o crescimento é rápido então tu deixa assim a pouco nasce um monte de bebês daí tu já tira os bebês e já fica uma coisa arada uma família de cactuzinhos todos esses cactos gostam de sol pleno como eu falei no início do vídeo então são cactos relativamente fáceis de cultivar o único que demora um pouco mais para crescer é o cacto monstro claro que a gente vai sempre trocar ele de vaso para ele ter um maior espaço uma dica bem legal duas dicas que eu vou te dar agora primeiro quando você for transportar esse vaso esse cacto de lugar você tem que usar uma ou uma luva ou uma pinça alguma coisa para te ajudar porque eles tem alguns que tem uns espinhos bem fortes se você quiser que eu faça um vídeo só disso coloca ali nos comentários e a outra dica é isso aqui que é extremamente simples olha isso aqui que eu fiz eu coloquei o nome figo monstro vou colocar ali às vezes eu me esqueço sei lá eu vou colocar aqui olha que gracinha que fica o nome da plantinha ali é uma forma da gente não esquecer da gente lembrar sempre do nome depois que você sabe de tudo você não precisa mais colocar mas até que você sabe até que você grave o nome é bom que você coloque o nomezinho ali às vezes a gente compra a planta e ela tem um nome aí já anota já tira uma foto olha como fica fofinho cacto barril então isso aqui é metade de um prendedor de roupa geralmente os prendedores estragam e ficam aquelas metades incomodando daí tu pega a metade ou compra prendedor novo se tu quiser né mas eu usei aqueles que não estavam funcionando que tinham quebrado estava feinho ali e agora eles estão felizes da vida e deu então esse foi o nosso vídeo de hoje espero que você tenha gostado compartilhe com seus amigos se inscreva no nosso canal nos siga lá no Instagram tem sempre muitas novidades sobre jardinagem um grande abraço e até o próximo vídeo